Boa tarde, quarto ano B. Essa semana nós iremos falar sobre a independência do Brasil. Nós iremos vivenciar essa temática. E é extremamente importante nós compreendermos que a independência foi um processo de liberdade. Quando os portugueses chegaram aqui, só habitavam os índios. E os portugueses ficaram e, com isso, eles passaram a escravizar, eles passaram a tomar posse de parte das terras do Brasil. E acabou que chegou um momento que D. Pedro I volta para Portugal e deixa o príncipe, D. Pedro II, no Brasil. E ele acaba chegando ao bom senso, que seria a alternativa melhor para o Brasil, deixá-lo ser independente. E esse processo de independência aconteceu de 1821 a 1825. Foram quatro anos nessa tentativa, buscando as parcerias na época de pessoas importantes para que a independência acontecesse. Quando a gente fala da independência, nós temos que perceber que é um momento extremamente importante quando a gente para e revive o dia 7 de setembro anualmente, porque nos remete a entendermos a importância de sermos pessoas livres. E o que é independência? Vocês vão ver o vídeo em seguida, que vai tratar de uma forma resumida o processo de independência. E independência é o direito à liberdade, é o direito de se expressar, é o direito de conviver com as pessoas. Então, o dia 7 de setembro, ele desperta em nós novamente essa intenção de patriotismo e de perceber que o Brasil é nossa casa. Por isso que a gente precisa cuidar. Quando a gente cuida do meio ambiente, quando nós cuidamos dos animais, quando a gente não joga o lixo na rua, todas essas pequenas coisinhas acabam fazendo com que a gente cuide do nosso bem maior, que é o nosso país. E ainda nesse contexto, nós vamos revisar a poesia e vamos construir uma poesia coletiva, uma poesia do quarto ano bem. E nós vamos revisar o que é verso e o que é estrofe. Nós temos que lembrar que o verso é cada linha que é escrita. E a estrofe é uma conjunção de quatro ou cinco versos. Fica opcional de acordo com as rimas. É interessante quando a gente utiliza números pares nos versos, porque a gente consegue encontrar palavrinhas que tenham a rima com mais facilidade. Para a gente produzir o nosso poema, nós iremos precisar de um banco de palavras com rimas, compreender a construção dos versos, montar a estrofes, usar a pontuação correta, iniciar versos com letras maiúsculas, compreender o tema para melhor produzir o poema, e a participação e a atenção de toda a turma para que o nosso poema seja lindo. E, por fim, a educação é o nosso único caminho à independência. Quanto mais a gente se empenhar, quanto mais nós buscarmos conhecer, seremos cidadãos críticos, aptos a atuar em uma sociedade digna e justa. Por isso que a escola é extremamente importante. E nós precisamos nos dar as mãos nesse momento e abraçar a educação, porque a educação é a única forma de a gente transformar a nossa vida e das pessoas que estão à nossa volta.